Ei meu bichinho, ei meu bichinho, eu tava aqui pensando sabe, me deu uma vontade, uma vontade assim de aprender a tocar gaita, gaita, aquela gaita lá é gaita, gaita de dois papos. Acho que meu bichinho já sabe né, gaita de dois papos, isso, meu Deus, nunca vi uma gaita dessa, não, se tu quer aprender, meu bichinho me ensina, mas quando tu tiver tocando assim a gaita de dois papos, tu não perde o fogo não né? De jeito nenhum. Porque as vezes a gente fica sem fogo né? Fica, mas eu não perco o fôlego não, de jeito nenhum. Sim, tu assopla, assopla, né? Não, assim, eu nunca toquei não homem. Sim, tu nunca tocou uma gaita de dois papos. Não, toquei não. É mais pra tu ter a primeira vez, né? Se meu bichinho me ensinar? Eu vou ensinar. Vai? Vou ensinar. Porque assim, né, primeiro... Cuide! A gaita de dois papos, primeiro... Tem que pegar o coiso. É. Não, na hora lá dá certo. Tá, dá certo. Eu ensino a tu. Dá certo. Como é que toca a gaita. Aham. Entendeu? Ó, eu só vim chamar, sabe por quê? Porque alguém veio em mim e falou que você ensinava bem. Tua amiga. Pronto. Ela mesma. Eu tava com medo que... Tu ensinou ela. Eu com medo... Não. Eu pensei que tinha sido a vizinha. Tu ensinou a vizinha também. Ela tá tocando gaita... Ela tá tocando até asas brancas na gaita. Sério? Ah, pois eu quero aprender a tocar.